E aí galera, beleza? Hoje tô aqui pra criar um novo vídeo, quero explicar pra vocês uma nova parada que a gente da GA tá voltando a introduzir aí no cenário. Pra quem é o Discoo, quem joga faz muito tempo, lembra que por muitos anos a galera se encontrou num programa chamado Mirk, que é um programa de chat que eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona. Que visa ter lá, você pode entrar no canal que você quiser, frequentar canais do time que você gosta, quem lembra da Mix.br que tinha lá os IPs de Mix sendo mandados a todo instante. Então a gente tá afim de voltar a usar, utilizar o Mirk, não só pra Games Academy, mas também pra galera voltar a se encontrar nos treinos que a gente procura, vai procurar movimentar lá. E também pra rolar um chat da stream mais qualificado lá, sabendo quem é as pessoas e tudo mais. Então hoje eu vou ensinar a vocês como é que faz pra entrar passo a passo nesse esquema aqui do Mirk. A primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar um Mirk, tá? Existe vários, existem vários Mirks que existem por aí, vários mods do Mirk, né? Eu gosto de usar esse aqui que é o Cyberscript, é um Mirk que eu já usava faz bastante tempo. Então eu vou deixar disponibilizado o link pra vocês junto aí com os posts que eu vou criar. E vou mostrar ele depois instalado aqui, tá? Eu já tenho ele instalado na minha máquina. Bom, Quakenet é o que a gente vai utilizar. Tá, então como é que a gente faz? A gente clica aqui no arquivo, certo? A gente clica aqui no arquivo, vai em selecionar servidor. A gente vai escolher a rede Quakenet, que é a que a gente vai utilizar aqui pros negócios do CS, sempre foi a Quakenet utilizada. E aí a gente pode deixar aqui o Random Server, ó. Vai achar algum servidor normal. Aí o que a gente vai mudar aqui mais, ó. Não precisa mudar mais nada no momento. Você pode colocar aqui pra você o usuário ID. A gente vai criar isso depois. Eu vou ensinar vocês criarem. Não precisa me dizer isso aqui ainda. Vamos ver o que mais você vai precisar trocar aqui. Eu acho que no instante aqui, ó. Você vai precisar aqui em conectar, ó. Você vai clicar aqui em conectar. Ele vai pedir o seu e-mail, um nick e um nick alternativo. Você precisa preencher isso aqui corretamente, porque senão você não conecta no servidor. Coloca o seu e-mail, o seu nick e um nick alternativo. Tá, vou até colocar aqui. O meu nick é esse e o alternativo é esse. Tá? Beleza. Então, conectei, ó. Tô conectando, apertei conectar. Vai aparecer uma mensagem aqui, ó. Looking up your host name. Checando a identidade. Não conseguimos olhar o seu host name. Vamos esperar um pouquinho. Ó, vai abrir uma mensagem aqui que eu não quero que abra. É um sistema de rádio. Vou sair, é coisa do Cyberscript isso. E aqui ele já perguntou, ó. Digite o nome do canal que você quer entrar e tudo mais. Tá? Aqui no meu, ó. Minha barrinha tá na esquerda, tá? Mas quando vocês baixarem o mirk, ela vai tá aqui embaixo, ó. Acabei de lembrar disso. Vai ter uma barrinha aqui embaixo. Então, eu... Opa, peraí que apertei o negócio errado de inkidama aqui. Pera, 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 pera. Aí, voltou. Bom, essa barrinha aqui do mirk, ó. Eu gosto de utilizar ela aqui na esquerda. Mas ela vem padrão aqui embaixo. Se você gostar de usar ela na esquerda também, você pega, segura aqui no cantinho esquerdo e arrasta ela pra cima. Tá? Aí, como é que faz, galera? Primeira coisa que a gente vai fazer na quicknet, a gente precisa criar uma conta. Então, cada player tem que ter uma conta pra ele mesmo. Eu já criei a minha. Minha chama GA Fallen. Vamos criar uma outra conta aqui que se chame Gabriel Fallen. Vamos supor assim. O que eu vou fazer? Barra nick, Gabriel Fallen. Tá, ó. Seu nick agora é Gabriel Fallen. O que é importante nessa parte de criar o nick? Você não pode colocar traço, ponto, barra, nessa parte que eu tô falando agora. É a ideia que a gente vai fazer. Pra registrar esse nick e ele ficar seu, pra ninguém mais poder usar essa alt que a gente chama, essa autenticação, você vai fazer o seguinte. Barra message, tá? Eu vou escrever aqui depois pra ficar bem grande pra vocês enxergarem. Barra message que arroba cs, se serve, né? Se serve, na verdade. Se serve. Não, nem precisa colocar isso aqui no instante. Barra message que hello, de oi, e-mail e e-mail. Tá, então a gente vai fazer isso, ó. Barra message que, vou colocar o texto aqui. Que hello, e-mail e-mail. Tá? Então, ó. Dá uma olhada aí como é que vai ficar. Barra message que hello, e-mail e-mail. Aí eu vou colocar aqui meu e-mail. Gabriel Fallen, arroba terra. Vamos ver se vai dar isso aqui. E duas vezes eu vou colocar o e-mail pra verificar. Olha lá. A conta Gabriel Fallen foi criada com sucesso. Informações de como acessar a sua nova conta vão ser enviadas pro seu e-mail. Se você não ver o seu e-mail daqui a um tempinho, cheque a sua parte de spam. Então, vamos lá pro meu e-mail agora. Vamos ver o que vai chegar pra mim aqui. Vamos dar na página de spam se chegou alguma coisa. Nada ainda. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco ele vai chegar. Nada ainda. Olha lá. Chegou no spam, ó. Pode ver que no meu e-mail do Terra veio no spam. qbot.quicknet.org Que é Cont Registration. Q é o nome do bot que fica nesse link. Por isso que ele chama Q. Tá? Então, ó. Obrigado por registrar. Pra pegar o seu password, clique nesse link. Tá? Então, vamos clicar nesse link aqui pra pegar o nosso password. Ele vai me dar um password totalmente random, que eu vou querer trocar depois. Olha lá. Pra completar, coloque o que tá escrito aí. Difícil é pra acertar o que tá escrito, né? Mas tudo bem. Acertei e entra aqui. Apareceu, ó. Username e password é displayed below. Apareceu aqui embaixo, aqui, ó. Gabriel Fale, password e todo esse negócio estranho aqui. Vou anotar no Notepad por enquanto. Tá? Eu vou trocar essa senha já, já. Agora, pra autenticar, tá? Agora a gente já criou esse nick. Agora a gente vai autenticar. Vou dar o comando, barra, alt. Tá? E vou colocar Gabriel Fale, que é o nome que eu registrei. E espaço a senha. Então, eu vou pegar essa senha aqui e vou colar lá. Olha lá. Tô logado agora. Agora, quando a pessoa me encontrar no canal e ela for ver quem eu sou, vai tá escrito lá Gabriel Fale. Entendeu? Então, a pessoa vai conseguir identificar que sou eu. Isso que é interessante também, porque no Meek a gente tem algumas acessibilidades. Você pode, por exemplo, ser o dono do canal. Pra você ser o dono do canal, você precisa ter um... Você precisa estar registrado. Tá? Então, agora vamos trocar a senha. Pra trocar a senha, vamos ver como é que faz pra gente trocar aqui, ó. Se tá no e-mail. Vamos procurar aqui como é que faz pra gente trocar. Change Password QuakeNet. Tem um comando aqui que eu esqueci ele. New Pass, se não me engano. É um comando New Pass. Aqui, achei. Ó como é que faz pra gente trocar o password, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui na tela também. É esse comando grande que tá aqui. Vou deixar em preto pra ficar mais fácil de enxergar. Deixa eu ver azul aqui. Tô tão autônico, hein. Se tiver a cor errada, eu não mexo o saco, não. Ó. Aí vem. A gente vai digitar o comando. Barra Message. Que arroba cserve.quakenet.org Então, barra Message. Que arroba cserve.quakenet.org New Pass. Tô dizendo pra ele que eu quero pegar um novo password. Vou colar duas vezes o meu password antigo. Colo meu password antigo. Não, uma vez só o password antigo. E agora duas vezes o novo. Vou fazer aqui um password aqui, ó. Vou dar um exemplo. Pass novo. Pass novo. Ó, password muito fraco. Você precisa evitar. E precisa ter ele número e letra. Então, pass novo 1, 2, 3. Pass novo 1, 2, 3. Opa, coloquei errado. Pass novo 1, 2, 3. Pass novo 1, 2, 3. Muito longo tem que ser só 10. Então, vamos colocar aqui. PwNovo 1, 2, 3. E PwNovo 1, 2, 3. Ó lá. Password trocou. Então, quando eu for autenticar agora. É só eu colocar barra alt. Gabriel Fallen. PwNovo 1, 2, 3. Ó. Esse comando não tá elegível. Porque você já tá autenticado. Então, já tá tudo certo. Aí, o que que eu, Fallen, gosto de fazer quando eu termino isso? Eu gosto de fazer criar um alias. Como é que eu faço? Barra alias. F1. Aí, eu digito o comando. Barra alt. Gabriel Fallen. PwNovo 1, 2, 3. Então, toda vez que eu apertar F1. Eu já tô autenticado. Ó. Apertei F1 agora, ó. Ele vai tentar autenticar. Entendeu? Agora, vem uma outra coisa que é importante aqui no Mirk. Deixa eu só colocar aqui o comando pra vocês aqui. Pra quem perdeu. O alias. É. Barra alias. Aí, a letra que você quiser. Eu uso F1. Barra alt. Gabriel Fallen. E a senha que você utilizou. No caso, é o seu nick e senha, né? Nick do registro e senha. Tá? Aí, você vai poder só apertar uma tecla e já vai tá funcionando. Tá? Um outro comando que é importante a gente usar no Mirk. Que é pros caras não conseguirem pegar o seu IP. Tá? O Mirk, ele deixa vulnerável o seu IP. Que é o endereço da sua internet e eu mostro pra galera. Mas tem um comando aqui que ajuda a proteger. Esse comando é esse aqui, ó. Vou colocar aqui na tela. É o barra barra mode. Essa cifra de dinheiro. Mi. Mais X. Então, esse comando aqui, ele vai te proteger pra galera não pegar o seu IP. Então, barra barra mode. S. Mi. Mais X, ó. Você mudou o seu modo para mais X. Agora, a sua identidade está encoberta. Entendeu? Então, o cara não vai conseguir ver o seu IP. Não é que a gente pacotar. Que a gente fala aí de derrubar a sua internet e tudo mais. Você fazendo isso. Também vou criar um alias pra esse comando. Barra barra lias. F2. Barra barra mode. S. Mi. Mais X. É o mesmo comando, só que antes de dar o comando, você coloca o barra lias e a letra que você quer. Ó. Mesmo comando. Só que antes eu coloco o barra lias. A letra que você quer. E dou um espaço. Fechou. Tá criado. Agora, outra vez que eu for entrar, ó. Vai ser só apertar o F1 e o F2. Eu vou desconectar agora porque eu vou conectar na minha. Vou conectar novamente pra eu entrar e continuar mostrando como é que vai funcionar os canais aqui dentro. Tá? Deixa eu só mudar aqui um comando rapidinho. Pera aí. Pronto. Já consegui mudar aqui as minhas coisas. Beleza. Agora. Vou botar aqui pra tela. Feito. Agora eu entrei com a minha conta. Minha conta é a GA Fallen. Como é que eu vou fazer agora? Já vou, ó. Já mudei meu status pra mais X. E agora eu vou entrar no canal da Games Academy. Vou escrever barra join. De entrar em inglês. Games Academy. Pera aí. Entrei. Barra J Games Academy. Tá vendo? Esse canal aqui da Games Academy. Ele já tá com o QBot. Que é esse Qzinho que tá aqui na direita, ó. Esse Qzinho é quem administra o teste pra mim. Pode ver. Eu entrei aqui no Mirk. Quem administra o Mirk. Ele já me deu o operator. Que é esse sinalzinho de arroba atrás. Então eu posso clicar com qualquer pessoa. Eu posso definir um tópico. Por exemplo, testando o Mirk. Todo mundo que entrar no canal da Games Academy vai ver a mensagem aqui testando o Mirk. Além do canal Games Academy que eu criei pra galera entrar. Criei o GA Stream. Que vai ser o canal de chat. Então o pessoal que quiser entrar aí depois pra acompanhar o chat na stream. Vai entrar aqui no GA Stream. O pessoal que estiver acompanhando as streams pra conversar comigo. E o pessoal que estiver interessado em arrumar treino. Quiser treinar contra a gente. Quiser treinar contra outros times. Vai entrar na GA Treino. Tá. Então são três canais que a gente criou pra vocês. Ó. Pra trocar o nick. GA. Coloca alguma coisa. Falem. Tem um limite de caracteres aí. Então você não pode deixar o nick muito grande. Quem quiser entrar, por exemplo, MixBR. Achar Mix, ó. Ainda tem o canal da MixBR aqui, ó. Tá vendo, ó. Bastante gente no canal aqui ainda. Você pode mandar o seu IP aqui. Procurar. Ainda tem gente que utiliza isso. Então a gente volta, ó. Olha o cara que tá mandando um IP aqui, ó. Tudo mais. Então. Quem quiser entrar nesses canais. Aí você vai chegar uma hora que você vai precisar criar o seu canal. Então você tem a sua equipe. E chega na hora de você criar um canal pra você. Que como é que você precisa fazer? Vamos supor que a gente quer criar o canal aqui Churupita. Churupita. Vamos criar o canal Churupita. Tá, ó. Entrei no canal Churupita e não tem ninguém. Tá só eu aqui. Automaticamente recebi o arroba. Mas isso não quer dizer que o canal ainda é meu. Tá. Como é que eu faço pra pegar esse canal pra mim? Eu preciso chamar mais umas duas pessoas pra ficar no canal comigo. Duas ou três pessoas. Então vai. Você chama. Ó, galera. Chega aqui no canal Churupita comigo. A galera vai entrar no canal com você. Eu sei que tá com o pessoal mais ou menos uma hora aí conectado. Depois que tiver com uma hora conectado. Como é que você faz pra pegar? Você vai me enviar essa mensagem aqui, ó. Lembra. Tem que tá autenticado no esquema que eu ensinei. Barra message R. Request Bot. E o número do canal, ó. Churupita. Hashtag Churupita. Ó. Desculpa, mas o canal Churupita foi criado muito recentemente. Gente, daqui uma hora. Então você tem que ficar com a galera aí daqui um tempo, entendeu? Ficar uma hora no canal. Dar um tempo e depois usar esse comando. Ó. Vou colocar esse comando aqui na tela pra ficar fácil de você entender. É. Barra message de mensagem. Você vai mandar uma mensagem pro R que você quer requerir o bot. Request Bot. E o nome do canal. Hashtag e o nome do canal. Aí vai aparecer esse Q aqui. Ele já vai te dar o Operator e tudo mais. Depois que você estiver com o Operator, o próprio Mirk aqui, ele te dá algumas opções. Por exemplo, se eu quisesse dar um voice automático. Tem duas coisas importantes aqui no Mirk que é o voice e o Operator. Tem vezes que a gente vai deixar a sala moderada. Quando a gente escolhe pra sala ficar moderada, só vai conseguir mandar mensagem quem tem o voice e quem tem o Operator. Então você pode vir aqui, ó. Controle. Dar voice. Pronto, ó. Já dei o voice pra mim automático. Você tem aqui outros comandos, por exemplo. É. Esse Mirk aqui, ó. Você vai ver que tem chanserve, voice e chanserve.op. Nesse cyberscript. Na verdade, esse chanserve, ele não é da QuickNet. Então, pra você mandar uma mensagem pro QQ, pra deixar automático alguma coisa pra ele, você precisa procurar na internet, aí eu vou disponibilizar pra vocês depois também, os comandos que deixam a pessoa com as coisas automáticas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Dar o P automático, QuakeNet. Ó. Vamos ver o comando aqui, ó. Como registrar um canal, como adicionar alguém de auto-P, ó. Como adicionar alguém de auto-P. Barra message Q, ad user, canal e nick, ó. Facinho, facinho, ó. Então, ó. Um exemplo que eu vou dar aqui, ó. Eu quero colocar o de A Fallen como mais voice. Então, barra message Q. Ad user, canal, vai ser o Games Academy. O flag vai ser o V, que é de voice. E o nick vai ser o Gabriel Fallen, que a gente acabou de criar agora de pouco. Então, ó. O operador já mandou uma mensagem aqui, ó. Não conseguimos encontrar o user Gabriel Fallen. Ele não tá conectado ainda no TS. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir um outro Cyberscript aqui. Você pode rodar mais de um ao mesmo tempo. Esse daqui eu vou conectar com o que a gente viu. Que é pra ninguém ver meu IP. Sempre faço isso antes. E agora entra nos canais que eu quero. Games Academy, ó. Entrei no canal, não aconteceu nada comigo, ó. Pode ver. Eu tô registrado, mas não ganhei voice. Não ganhei nada. O que que eu vou fazer? Vou dar agora o voice pra ele, ó. Dei o voice. Não, não encontrou o usuário Gabriel Fallen. Vamos ver se tá autenticado. Tá autenticado. Será que esse comando tá correto? Vamos dar uma olhada se esse comando tá correto, que ainda não foi. Vamos trocar a ordem aqui desses negócios. Eu acho que é adduser Gabriel Fallen. Mais V e o canal. Eu acho que é isso. Vamos ver. Não, primeiro é o canal mesmo. Então primeiro o canal. Então adduser Games Academy mais V e Gabriel Fallen. Vamos ver. Ainda não foi essa mensagem. Bom, ele não tá encontrando aqui. Depois a gente faz um outro tutorial pra ensinar como faz. Mas esse tipo de dúvida a gente consegue tirar tudo aqui pelo Mirk. Tá? Pelo site aqui. Ó, comando aduser. Esse comando faz o bot adicionar. Tá? Serum master on owner. Ó, existem duas formas de usá-lo. Com o nick do usuário. É necessário que ele já esteja autenticado. Com o alt name do usuário. Canal, flag e alt. É, deveria ter ido, velho. Eu acho que faltou aqui, ó. Faltou um hashtag no meu nick também. Vamos ver se foi isso. Ah lá, foi isso. Faltou um hashtag também na alt da pessoa. Então, como é que você faz? É barra msg. Ó, o exemplo que eu dei aí, ó. Ad user. Vou dizer pro que, qual é o canal que eu quero colocar o comando pra pessoa. Vou dizer qual é o comando que eu quero colocar. Por exemplo, o operador seria o. De operador. E o canal, e o usuário vai ter que estar em hashtag também. Aí, toda vez que eu entrar, ó. Já ganhei o voice sozinho, ó. O próprio Qbot colocou o voice pra mim. Então, desse jeito, a gente vai utilizar o Mirk. Então, galera. Pessoal que quiser conversar sobre o chat agora, vai ser tudo através aqui do Mirk. Cria sua conta. Registra o seu nick. A galera mais ativa do chat vai ter o voice sempre. A gente vai colocar pras pessoas. O Viet vai ficar responsável aqui pelo Mirk. Então, tá todo mundo convidado a vir participar disso com a gente. Quem quiser arrumar treino aqui contra a galera da Stream, contra a galera da GA. Pra vocês de fora também, pra se encontrar e arrumar os treinos de 1.6. Podem procurar aqui o GA Treino pra arrumar esses treinos. Beleza? Um abraço a todos. Espero vocês aí no Mirk. Pra gente trocar uma ideia também. Fica à vontade pra me mandar mensagem. É muito mais fácil de eu responder as pessoas aqui do Mirk. Do que responder pela Stream, pelo chat e tudo mais. Beleza? Convidado aí a galera. Espero que tenham gostado. Abraço.